Nós estamos enfrentando uma emergência climática de importância na saúde pública. Os próximos passos agora é aumentar a nossa comunicação com toda a população. É importante a população entender que tem papel crucial também neste enfrentamento, como é o caso de não colocar fogo nas regiões. A gente sabe que clima seco e calor extenso é propício para que se faça um fogo desordenado. E a gente sabe que a melhor prevenção para as condições de saúde neste momento é acabar com a fumaça. Então a gente precisa acabar com os focos de incêndio para a gente recobrir, para retomar o nosso processo de saúde. Enquanto isso, a gente vem orientando a população também para se hidratar. É importante que se hidrate, é importante que se proteja ao longo do dia. É importante que nos municípios onde a fumaça é visível, que você permaneça o tempo que for possível dentro da sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, em ambiente fechado. Se possível, com climatizador de ar, com filtro de ar e umidificador de ar. Essas são as recomendações que a gente faz de imediato com os próximos passos da Força Nacional do SUS e do Ministério da Saúde, também fazendo aí uma intensificação das suas missões para que a gente possa chegar em cidades onde a gente já tem níveis preocupantes de desassistência em todo o território nacional.